Começou uma das épocas mais aguardadas pelos paranaenses, a safra do pinhão. E dessa vez, de maneira inédita, após 36 anos de pesquisa, serão colhidos os primeiros pinhões de plantas selecionadas e enxertadas. A araucária, como também é conhecido pinheiro do Paraná, atualmente ocupa 3% da sua área original. Preservar essa espécie em extinção e ainda garantir os frutos é o que propõe esse viver aqui em Curitiba, que após anos de estudo desenvolveu a técnica de enxertia, que garante qualidade e rentabilidade em um menor tempo, desse fruto tão querido pelo Estado. De maneira mais simples, o enxerto consiste em encostar um pedaço do material adulto da araucária originária de caçador em Santa Catarina na muda da araucária comum. Dando tudo certo, em até seis meses ela já pode ser comercializada. Mais produtiva, pinhão de qualidade e precocidade devido à técnica. E a precocidade não foi descoberta no primeiro ano. Levamos cinco ou seis anos para descobrir qual parte da matriz tinha que ser retirada para ser precoce. E hoje sabemos que temos que tirar na ponta de uma matriz, é dali que se tira o material adulto, que com muita rapidez, em poucos anos, ele continua produzindo como lá na matriz. Além de garantir a preservação da árvore símbolo do Estado do Paraná, o pesquisador afirma que a longo prazo o cultivo da araucária pode trazer alta rentabilidade para o agricultor. A araucária, a médio e longo prazo, vai render mais ao produtor com pouquíssimo investimento e pouco risco e a natureza vai agradecer muito, muito, muito.